A Ucrânia será membro da NATO no futuro, garante o secretário-geral da Aliança Atlântica Marco Ruta. A promessa foi deixada na reunião dos ministros da Defesa da NATO em Bruxelas esta quinta-feira. Os membros da NATO votaram em julho a favor da adesão da Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky esteve na capital belga para se encontrar com os ministros da NATO, mas também com os líderes da União Europeia reunidos esta quinta-feira em Cimeira e procurar apoio ao plano de vitória que delineou. A proposta inclui cinco pontos para derrotar o presidente russo Vladimir Putin na invasão em grande escala da Ucrânia que dura há três anos. O primeiro ponto do plano é receber um convite para aderir à NATO.